Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje vamos falar de mudanças, possíveis mudanças no VAR. A Comebol disse que sugeriu mudanças na forma como é aplicada a regra do VAR e queria implementações de desafios. Inclusive, iguais existem no vôlei, no tênis também e em outros esportes que quando um técnico pode desafiar para ver se aquele lance aconteceu daquela forma mesmo ou não. Enfim, são alguns pontos que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, trazer com todos os detalhes para vocês de que essas mudanças aí possam acontecer e eu vou querer saber também a opinião de vocês se vocês acham isso benéfico ou não para o futebol, se vocês concordam ou não. Pode já ir deixando aí nos comentários e comentando. Outra coisa também que eu vou dizer aqui logo de início e é uma coisa muito complicada é que eu vou pedir o seu like e também a sua inscrição no canal porque você vai ser sempre muito bem recebido, muito bem-vindo aqui sempre vou tentar responder aos comentários de vocês e o like de vocês ajuda demais, né? Então, dá essa ajuda aí para mim, é rapidinho, só clicar no botão do like aí o mais rápido possível você já está me ajudando, beleza? Agora vamos falar dessa notícia aí que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. A forma que o árbitro de vídeo é utilizado no futebol pode sofrer mudanças em pouco tempo ao menos é a ideia da Comebol. Em entrevista à agência AFP, Wilson Senemi, presidente da comissão de arbitragem da entidade afirmou que o desafio já utilizado em outros esportes como tênis e vôlei pode ser implementado, abre aspas. Enviamos recentemente um documento solicitando que o tempo seja paralisado e que os minutos que passem não sejam uma preocupação. Também pensamos ser proativos e que cada equipe tenha um número de desafios para pedir sua própria revisão, como acontece em outros esportes como vôlei e tênis, fecha aspas. O ex-árbitro deixou claro que o VAR veio para ficar no futebol e fez questão de defender o uso da tecnologia. No entanto, também ponderou que ajustes devem ser realizados, abre aspas para a Senemi. O VAR não vai deixar o futebol. Veio para ficar e nós que temos que nos adaptar melhorando cada vez mais esta ferramenta. Os árbitros sempre são humanos, sempre vão cometer erros e acertos. Isso é inevitável. O mais importante é que vamos elevar o número de acertos. Um erro grave que as pessoas cometem é pensar que não haverá erros de arbitragem em jogos com o VAR, fecha aspas. Recentemente, a Comebol ficou diante de três situações em que o VAR cometeu equívocos ou provocou grandes polêmicas. Pela Libertadores, o Serro Portenho teve um gol mal anulado diante do Fluminense. Os paraguaios chegaram a pedir a anulação da partida. Ainda na competição sul-americana, o Boca Juniors reclamou de erros nas duas partidas diante do Atlético Mineiro, na Bomboneira e no Mineirão, pelas oitavas de final do torneio. Mas esses erros, confesso que concordei com a decisão da arbitragem, mas pode deixar sua opinião aí nos comentários. O outro foi pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, envolvendo Uruguai e Paraguai. O VAR é uma coisa recente, implementada em 2018, então com certeza acontecem equívocos ainda mais na América do Sul, que aqui as coisas parecem que demoram mais para acontecer, demoram mais para tomar um rumo, mas é evidente de que várias coisas já foram corrigidas com o VAR, outras coisas não. E existiram equívocos em relação ao VAR no campeonato brasileiro, nos campeonatos da América do Sul, e inclusive em menor número, mas na Europa também. A diferença é gritante quando a gente pensa no tempo utilizado. Se você levar em consideração que uma revisão do VAR na Europa para um lance complicado não leva um minuto, entre 30 e 50 segundos, e aqui no Brasil já tivemos casos do VAR demorar 8 minutos para rever uma jogada e para tomar uma decisão, isso é preocupante, a gente está atrasado. Essa paralisação no tempo então ajudaria a manter uma certa ordem, já que isso não acontece, o tempo deveria ser muito reduzido mesmo, porque um jogo ficar parado por 8 minutos é prejudicial para todo mundo, e principalmente para os jogadores das duas equipes que ficam ali refém dessa situação. O desafio já entraria para uma dúvida, se o técnico acha que o time dele foi comprometido, ele tem o direito de chamar o árbitro e falar eu quero um desafio em cima desse lance. O árbitro só pode rever as jogadas em determinados momentos, em lance de pênalti, em lance de impedimento, em lance de cartão vermelho direto, ou gol e tal, se tem que anular ou não. Nos demais momentos da partida não pode, então como que seria isso? Será que se o técnico de um time viu uma coisa que o árbitro não viu no meio do jogo, uma agressão, uma chegada mais forte, ele pode solicitar o desafio? Enfim, tem que ser estudado e saber quais momentos que o técnico vai poder utilizar desses desafios. E a agilidade dos árbitros aqui na América do Sul também, para rever os lances. Lá na Europa, eles não interferem quando é um lance interpretativo. Aqui no Brasil a gente já vê isso acontecendo. Lá é só quando é direto. Então, se acontece um impedimento, eles interferem. Se acontece um lance claro de cartão vermelho, eles interferem. Um gol validado, que deve ser anulado por diversas razões, eles interferem. Agora, quando é uma interpretação, eles não interferem, porque está na regra que não pode ter interferência quando o lance é interpretativo. Víde o lance do Sterling na Eurocopa agora, que a maioria das pessoas achou que não foi pênalti, o árbitro achou que foi, como é um lance interpretativo, o VAR não interviu, porque não podia. Aqui no Brasil, não, já é um festival. O árbitro marca uma coisa, o árbitro de vídeo acha outra coisa, eles ficam conversando por 10 minutos até decidir uma outra coisa, e aí muda a decisão de campo do árbitro e o VAR não veio para isso, né? Então, o VAR não veio para apitar o jogo, veio para corrigir erros que possam acontecer durante os jogos. Então, todas essas implementações aí são tentativas da Comebol de melhorar o VAR na América do Sul. Eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que são boas alternativas? O desafio é uma boa? A paralisação é uma boa na consulta ao VAR? Deixe aí nos comentários que a partir de agora é com vocês. Não se esqueça do like, se inscrever e ficar aqui, porque vai que isso se implementa o quanto antes, eu já venho trazer essa notícia para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho